Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Mundo Tapawear. Eu me chamo Zuma e hoje nós vamos falar de um tema que é bem discutido aqui dentro, porque a gente recebe várias perguntas de clientes, dúvidas sobre o fechamento de tampas. Então hoje eu vou explicar para vocês e mostrar em detalhes como fecha, como abre cada tampa. Eu separei aqui vários produtos de diversos tamanhos e modelos e eu vou mostrar a cada um deles como fechar e abrir, porque também não é só o fechamento, tem o jeito certo de abrir para você não danificar os seus produtos. Eu vou começar aqui pela criativa, pela tigela criativa. Tá bom, então eu vou começando como abre, tá? Você puxa aqui pela aba e você desliza os dedos. Ó, você não pode puxar para cima, porque senão com o tempo vai danificando a sua peça. E o fechamento, você encaixa, você pressiona as laterais até chegando na aba. Aqui é difícil mesmo no começo, tá gente? Até ela ficar mais maleável, ó, você tem que forçar um pouquinho aqui no final, é normal. Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou dar uma diquinha de ouro para você. Como fazer para que a tampa fique mais maleável quando a sua tampa ainda é nova, tá bom? Então fiquem comigo até o final. E depois que você fecha aqui, até o final da aba, você tira o excesso de ar que fica aqui dentro. E com isso vai ter uma conservação maior do seu alimento, tá? Daí você pressiona aqui até ouvir o barulho. Agora eu vou mostrar a tampa caixa que é bem parecido, tá? Na hora da abertura, você abre aqui pela aba e desliza os dedos. Para o fechamento, você encaixa e desliza os dedos até ouvir o barulhinho, ó. Para a saída de ar, pressiona o meio e te ouvir o barulhinho também. Fechou, ela está bem fechada. E sobre outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre fechamento hermético e estanque. Esse é um dos dois exemplos que tem o fechamento hermético e estanque. O fechamento hermético vai conservar o seu alimento por muito mais tempo. Por isso que ela tem que ficar com esse ajuste perfeito e impecável. O fechamento hermético, ela veda totalmente o seu produto. Então ela vai conservar o alimento, os nutrientes do alimento, o alimento crocante. Se você colocar um alimento seco aqui, por muito mais tempo. Agora nós vamos para murano. Essa daqui também é uma bem discutida que as pessoas têm dificuldade de fechar. Tá? Então, primeiro para a abertura, né? Você pressiona o meio e levanta. Olha. Tá vendo? Ela abre facilmente. Para o fechamento, você encaixa. Encaixa as laterais até o barulhinho. Mesma coisa, pressiona o meio para tirar o ar. Pronto. Ela fica vedada perfeitamente. E ela é estanque também. Como eu estava falando para vocês, toda peça que é hermético é estanque. Ela tem uma maior conservação dos alimentos e ela não vai vazar. Ela é ideal para o transporte, para você colocar na bolsa, para você levar no carro. E mesmo que ela tombe, ela não vai vazar. Agora vamos para as quadradas. Tem as quadradas e as retangulares, né? Essa daqui é uma Tupper Pot quadrada. Como você começa abrindo uma Tupper Pot quadrada? Pelos cantos. Sempre pelos cantos. Um cantinho de cada vez. O fechamento também é a mesma forma. Um cantinho de cada vez. E ela fica perfeitamente fechada. Eu vou mostrar aqui na jeito assim eu também. A forma de abrir, um cantinho de cada vez. E de fechar também. E ela fica perfeitinha. Nunca abrir e puxando, tá? Para não danificar o seu produto. Agora nós vamos para essa peça aqui retangular. Essa é uma Micro Plus. A mesma forma de abrir, primeiros cantos. Para fechar também um canto de cada vez. E ela fica perfeitamente fechada. Agora eu vou falar um pouquinho dessa da instantânea. Essa também é... O fechamento é de um clipe só, né? Então primeiro para a forma de abrir, você pressiona o meio e levanta a aba dela. Ela abre facilmente. Para o fechamento, é só fechar... Pressionar aqui, ó. Na tampa tem umas setinhas. É só você pressionar e ouvir o clique. Ela está perfeitamente fechada, vedada. Vai manter o seu alimento aí por muito mais tempo, crocante. Essa aqui é uma pipoqueira, né? Então a pipoca fica crocante por muito mais tempo. Aqui tem uma instantânea, uma mini instantânea também, que é a mesma forma. Pressiona o meio e abre. O fechamento é só um clique no meio. Essa ilumina e também, para abrir, pressiona o centro e abre. Para o fechamento, você encaixa as laterais e até ouvir o clique. Daí você pode também tirar o ar. E essa, lembrando que ela tem um encaixe aqui na tampa, tá? Então você pode encaixar uma em cima da outra, levar na geladeira. Ela não tomba, não escorreca. Ah, e eu não esqueci daquela diquinha de ouro que eu falei para você que eu ia dar no final. Se você tem uma peça nova, que parece que a tampa é menor que o produto, que você tem que estar muito difícil para fechar, o que você vai fazer? Esquenta a água, não fervendo. A água tem que estar quente. Você coloca a tampa dentro dessa água e deixa por um minutinho. Quando passar esse minutinho, você volta e tampa a sua tapoeira e deixa por 10 minutos. Você vai perceber que a tampa vai expandir e vai ficar muito mais fácil para você fechar. E com o passar do tempo também, a tampa vai ficando mais valeável e o fechamento vai ficando mais fácil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima!